Calorão e ar-condicionado ligado, mas se por acaso ele não estiver climatizando muito bem, pode ser o momento de uma revisão. E o filtro do ar limpo pode fazer a diferença para um funcionamento adequado. Primeiro teste, filtro, ou seja, o elemento filtrante estando obstruído, ele diminui a capacidade de ar dentro do carro. Então a gente vai fazer a troca do filtro e fazer o teste posteriormente. Feito isso, melhorou? Ok. Não melhorou, pode ser gás, alguma anomalia no ar-condicionado e até tubulação, às vezes com anomalias de sinistro, às vezes bateu a parte de baixo, quebrou a mangueira e etc. É claro que com o aumento do calor a pessoa acaba se preocupando mais com o ar-condicionado e aí aumenta a demanda nas oficinas. Aqui nessa empresa de serviços, por exemplo, a demanda aumentou 40% nas últimas semanas para manutenção de ar-condicionado. A manutenção do ar-condicionado de um carro deve ser feita a cada 20 mil quilômetros, pelo menos. E ela vai custar perto de R$ 180,00. Mas se o carro for de utilização em ambientes muito sujos, é preciso que haja maior frequência. E aí o valor pode chegar a R$ 500,00. Mas ambos os cuidados evitam acúmulo de sujeira que pode ser nociva à saúde. Isso vai bem além da potência de climatização em si. Você faz a higienização da caixa evaporadora, quer lavar ela realmente e troca o elemento filtrante para estar dando excelência maior, tanto na saúde quanto na sensação. A empresa do Eduardo também teve aumento de demanda desde a onda de calor pela qual a gente passa. São pelo menos 200% a mais de pedidos de instalações, manutenções e consertos. A espera do cliente pode chegar a uma semana. Por isso, a mesma lógica de manutenções vale para sistemas de climatização de imóveis. Procedimento que deve acontecer no mínimo uma vez por ano. Isso pode ajudar na economia de famílias e empresas e, claro, a não ter um contratempo em meio a um calorão que beira 40 graus. Onde não tem um fluxo muito grande de pessoa, onde tem equipamentos menores, a estar fazendo essa manutenção no inverno, fazendo de seis em seis meses, para garantir um melhor funcionamento do equipamento, economia de energia. E os clientes de empresas, indústrias, ambientes de uso em comum, com a carga térmica maior que 60 mil BTU, fazer o PEMO, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. Que aí vai ter um acampanhamento anual dos equipamentos de ar-condicionado deles. Isso é lei. Outra coisa importante quando for instalar um ar-condicionado. Busque entender sua necessidade. Há diversos pontos a serem levados em consideração, como área, quantidade de pessoas e equipamentos e a incidência de luz do sol no local. Nessa época de calor, sol intenso, sol apina, é a maior demanda. Então, esse equipamento mal dimensionado, ele não vai ter potência o suficiente para climatizar o ambiente.